Vamos falar aqui agora de uma pequena polêmica que tá rolando com Paper Mario The Thousand Year Door, cara, que é um dos meus jogos favoritos, eu amo demais esse jogo e a Nintendo vai lançar um remake que tá muito bonito e muito caprichado também em maio ainda no Nintendo Switch. E basicamente a polêmica é porque o Paper Mario The Thousand Year Door foi confirmado a rodar no Nintendo Switch a 30 frames por segundo, o que diminuía a fluidez do jogo, já que no Gamecube ele rodava assim ó, lisinho a 60 FPS e era coisa linda, maravilhosa e de Deus. Eu até encontrei esse post aqui do Andrew Segers, né, que é o criador do GameXplain, que ele fala o seguinte, cara, é um movimento bem estranho para a Nintendo priorizar a fidelidade visual, ou seja, gráficos, em vez de fluidez, porque a Nintendo sempre foi gameplay em primeiro lugar, né, especialmente em um sistema 3 gerações mais recentes. O jogo era de Gamecube, como é que 3 gerações depois no Nintendo Switch ele não tá tanto mais bonito quanto rodando em 60 FPS? Ele tá mais bonito, mas ele diminuiu e perdeu a fluidez, né, então é estranho isso. Ele fala, eu só me lembro de ter visto a Nintendo fazer esse tipo de troca, né, entre fluidez e gráfico em jogos, assim, relançamentos, com ports e remakes no Nintendo 3DS, porque o Nintendo 3DS é um videogame portátil, né, e existiam ports de jogos, por exemplo, de consoles e tudo mais, que acabaram ganhando uma versão de Nintendo 3DS, e a Nintendo teve que fazer ali, aparar as pontas. Então isso é desconcertante, e aí, cara, virou bastante polêmico isso na internet, muitos compartilhamentos, muitas pessoas comentando sobre isso, e aí vem aquela história, ah, o Nintendo Switch é fraco, o Nintendo Switch não aguenta, pô, não vai ficar bom. Eu quero jogar primeiro antes de tirar as minhas conclusões, mas que de fato o jogo ele tá muito bonito e muito caprichado e com os efeitos de iluminação novos ali no Nintendo Switch, isso é fato, né, óbvio que eu adoro jogos em 60 frames por segundo, normalmente eu prefiro jogos em 60 frames por segundo, então vai ser uma coisa ali que eu vou ter que jogar pra saber, por exemplo, Animal Crossing é lindíssimo, mas como ele é um jogo mais lento, o 30 FPS dele não atrapalha muito. Vamos ver como que vai ser em Paper Mario The Thousand Year Door, né, se eu vou gostar dessa troca de gráficos por fluidez. E o desenvolvedor de Bayonetta Origin, Cereza and the Lost Demon, que é um jogo, cara, que parece simples, mas também é super complexo visualmente, é muito bonito no Nintendo Switch, ele comentou sobre esse assunto em uma thread muito interessante que eu quero mostrar aqui pra vocês. E ele demonstra, cara, que o buraco é mais embaixo, as coisas não são simples como parecem, né? Mas antes de eu mostrar pra vocês o que ele falou, eu quero comentar sobre o lance do Nintendo Switch 2. A gente tá vendo a Nintendo lançar alguns jogos, né, priorizando gráficos em vez de FPS, a gente viu o Princess Peach Showtime fazendo isso, que de vez em quando tem umas quedas de FPS, agora a gente tá vendo o Paper Mario. Me parece que pode ser uma estratégia de fato da Nintendo, porque quando o novo videogame dela lançar, esses games provavelmente vão ser atualizados, e aí eles vão rodar lisinho, 60 FPS, mesmo com aquela fidelidade gráfica bonita, né? Então pode ser que tenha alguma coisa a ver com estratégia mesmo, não sei. Pode não ter nada a ver também, mas olha só como o buraco é mais embaixo nessa história aqui, cara. O desenvolvedor viu essa polêmica e ele falou assim, cara, eu simpatizo com os devs de Paper Mario The Thousand Year Doge, terem escolhido fazer, né, essa troca de fluidez por gráficos. Ele falou que eles tentaram muito no estúdio fazer com que Serias em The Lost Demon rodasse a 60 FPS estável no Nintendo Switch. E ele falou que eles conseguiram manter o 60 FPS dentro das fases Tier e Nog, mas simplesmente não foi possível manter a mesma fidelidade visual que eles queriam dar pro jogo e segurar o 60 FPS na floresta, que, cara, é a maior parte do jogo, né? Ele falou, a minha escolha foi então ter uma taxa de quadros desbloqueada, né, o que significa que em determinados momentos o jogo pode estar a 60 FPS, outros momentos ele vai cair pra 30 FPS, mas ele vai ficar alternando ali de 30 a 50, ou então, em vez de deixar essa taxa livre, né, em momentos do jogo ali que não sejam tão pesados, ele rodar numa fluidez maior, limitar isso e manter os 30 FPS estáveis. Quem presta bastante atenção nesse tipo de coisa percebe que é meio esquisito o jogo ficar mudando a taxa de frames o tempo inteiro, né? Então é uma escolha que o desenvolvedor, de fato, tem que fazer. Ele falou o seguinte, a parte mais difícil de desenvolvimento de jogos é fazer escolhas sobre o que a gente quer priorizar, porque tudo tem um custo computacional, né? Tanto em termos de tempo de desenvolvimento, pra poder implementar isso, quanto tempo de desenvolvimento eles iam precisar pra poder conseguir otimizar ao máximo e fazer o jogo rodar 60 FPS. Às vezes eles não têm um orçamento ou tempo pra isso, né? E ele fala, quanto em termos de tempo de processamento quando o jogo tá rodando, né, que é o custo computacional. E última análise, simplesmente não dá pra ter tudo. Aí ele fala, Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon pode não parecer visualmente complexo, mas na verdade é sim. Tem uma tonelada de pós-processamento acontecendo nos bastidores, as cores desaparecendo como tinta conforme você se move pelo mundo, os padrões de sombreamento nos objetos, a maneira como o mundo se curva pra permitir que você consiga enxergar mais longe. A galera acha que é simples esse fazer um desenho e fazer o jogo. Não, cara. Eu falei pra vocês naquela época, esse jogo, ele pode enganar que é um jogo indie, mas esse jogo é claramente um jogo AAA. E é muito bom, tá, esse game. Quem jogou apenas sabe. É uma pena que muita gente torce o nariz, porque ele não é um jogo que parece ser um... Enfim, cara, é muito bom esse game. Aí ele fala, e todos esses efeitos visuais que a gente usa, e é muito lindo, cara. Quem jogou esse jogo sabe que é muito bonito. Tem um custo de processamento. Eu achei que a aparência de livro ilustrado que esse jogo tem era a parte integral da experiência geral. Então, não valia a pena jogar essa aparência fora pra poder manter 60 frames por segundo. Era mais importante aquela imersão visual e essa aparência de livro ilustrado ali do que a fluidez dos 60 fps. Então ele imagina que a equipe que fez o Paper Mario The Thousand Dead Or Remake agora pra Nintendo Switch tá enfrentando um dilema semelhante, né? Pra dar aquele visual de papel aprimorado, aquelas coisas que parecem de fato serem feitas manualmente ali, eles tiveram que fazer uma série de pós-processamentos e tiveram que fazer uma escolha. Ele fala, uma coisa seria se fosse uma versão aprimorada do jogo original. Ou seja, você pegar a versão de GameCube, dar uns tapinhas ali e lançar, né? Como a versão de Pikmin 1 e 2 pra Nintendo Switch, que são basicamente versões em HD. Só que dessa vez não é isso. É uma reconstrução completa do jogo. Eles refizeram. É um remake. Então ele tem certeza que eles queriam utilizar técnicas modernas pra realmente fazer brilhar essa estética de papel e isso tem um custo computacional. E eles tiveram que fazer essa escolha. Ele fala, tudo que eu posso dizer com certeza é que a equipe fez a escolha que considerou que levaria a melhor experiência geral pros jogadores. E é sempre isso que acontece. Eu fico meio maluco na internet quando eu vejo as pessoas falando Ah, preguiça do estúdio. Desenvolvedor preguiçoso. Mano, não. Só quem diz isso é quem nunca trabalhou na indústria de games. A verdade é que o desenvolvedor, ele quer, mano. As pessoas que estão fazendo o jogo, elas têm as limitações que estão ali na mão dela. Não é preguiça. Elas querem fazer as escolhas certas que vão agradar o maior número de pessoas. Elas querem entregar um bom produto. E eles fizeram essa escolha que eles consideraram que levaria a melhor experiência pros jogadores. Garanto pra vocês que não foi uma decisão tomada levianamente, né, de forma fácil. Ou por preguiça. Aí ele fala, eu não cheguei a jogar o jogo original e eu tô ansioso pra jogar ele no Nintendo Switch. Eu achei perfeito esse fio aqui do desenvolvedor do Bayonetta Origins. É muito raro e muito valioso quando o desenvolvedor de games pega e abertamente conversa assim com o público. Então eu adoro trazer isso aqui pra vocês. Porque é uma forma da gente se aprofundar também nos assuntos e entender do Street Games por um outro ângulo que a gente não vai encontrar normalmente em sites de notícias, né. E até mesmo em vídeos do YouTube. Então, bem legal isso aqui. Com certeza eu acredito nele. E se você não jogou o Paper Mario The Thousand Ear Door original, jogue, cara. É um baita de um jogaço. Eu também tô muito ansioso por ele. Lança agora final de maio.